Ô gente, a gasolina do cês acabou aí também? Nossa, rapaz, mãe tá feia, hein? É muita gente reclamando Ai, que eu tô sem gasolina, que eu tô sem carro Gente, nós tem que olhar pelo lado bom do negócio Presta atenção, se você tá sem gasolina O cobrador que vai te cobrar também não tem gasolina pra colocar na mota O carro que corta a luz, que corta a água Também tá sem gasolina E outra coisa, aproveita que cês tá sem gasolina, sem carro E faz caminhada Pra cês minguar esse bucho do cês Gente, vai ficar todo mundo esbelto Acabar com essa barriga de lobão Essa cintura de ovo E cês larga de bobagem, para de cramar E aproveita o lado bom da vida, misera Ô glória!